Linda, linda, deixa a galera lembra aí. Linda, linda, de Zezé de Camargo e Luciano, o Sanzo Camargo na linha do trem. Vamos lá. O sol enchei por um atrevido penetrando na cortina E eu posso ver todo o seu corpo descoberto e da linda E uma vontade me queima torto, me pedindo pra ficar Mas o relógio, o corpo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo o seu rosto para não te acordar O esforço, eu vou sair e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de sol E no trânsito agitar, eu sou tu Todos os meus pensamentos estão em você No retrovisor, eu vejo o seu rosto A vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Valeu, beleza, Sanzo Camargo, parabéns, cara Valeu